Eu tenho andado pelo estado do Rio de Janeiro. É impressionante como o nome do presidente Lula cresce. Cresce porque o povo, de forma muito clara, percebe que o afastamento da presidenta Dilma há um objetivo por trás de tudo isso, que é massacrar o povo trabalhador. E as pessoas lembram da época que Lula foi presidente da república. As pessoas lembram que o salário mínimo subiu 70% acima da inflação. Porque o segredo do Lula, qual foi? Foi melhorar a economia para todo mundo ao fazer pelo mais pobre, pelo trabalhador. O comércio crescia com tema ao oposto. É só facada no trabalhador. O trabalhador não tem dinheiro. Eu fico vendo esse Senado Federal aqui. Infelizmente, nós votamos aqui uma reforma trabalhista. Eu votei contra. E eu fico vendo como é que muito senador aqui, que é grande empresário, que tem jatinho, teve coragem de votar contra o trabalhador. Porque agora o trabalhador pode receber menos que um salário mínimo. A quantidade de gente que eu tenho encontrado, dizendo que foi demitido e foi recontratado por um salário menor. É a terceirização. Então, a vida do povo só piora. Há um sistema. Você coloca a Globo, a maior parte desse Congresso, desse poder judiciário, os grandes empresários e banqueiros que estão, nesse momento, aprofundando os cortes dos trabalhadores, dos direitos dos trabalhadores. É necessário mexer nesse sistema aqui. Nesse Congresso Nacional que só vota contra o trabalhador. É necessário fazer uma reforma política. Mexer nesse poder judiciário. É isso que está em jogo nesse processo eleitoral. Eu tenho orgulho aqui. De nunca ter votado contra o trabalhador. Eu tenho um lado. Eu sempre segui o presidente Lula. O Lula significa a resistência, a possibilidade do país voltar a crescer, do filho do trabalhador que entrou na universidade pública, porque nesse país, as universidades públicas antes do Lula, não tinham espaço para os filhos dos trabalhadores, para a juventude negra moradora da Baixada Fluminense ou das favelas do Rio de Janeiro. Mas com o governo do Lula, esse caminho se abriu. E hoje, o que o povo está dizendo é que não aceita mais tanto retrocesso. Nós vamos lutar até o fim. Saiba, presidente, que de onde o senhor está, preso injustamente, nós não vamos abandonar o senhor nem por um dia. Porque o recado que eu recebo de tudo que é lugar é o povo dizendo, olha, diz a Lula que nós estamos com ele. Só Lula pode tirar o país dessa crise. A 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 Lula pode tirar o país da crise. A Lula pode tirar o país da crise.